Música Batatinha frita, salgados e o famoso pratinho. A oferta desses alimentos é grande em barracas localizadas em ruas e avenidas da cidade. Com a correria do dia a dia e a praticidade, fazer um lanche rápido tornou-se alternativa para várias pessoas. É o caso de Paula. A vendedora aproveita seu tempo de intervalo para lanchar e quase sempre opta pela variedade de lanches vendidos na rua. Alimentos consumidos na rua, apesar de serem práticos, requerem cautela. Muitas vezes são vendidos e preparados sem as devidas condições de higiene. Este proprietário de uma barraca de lanches fala da atenção e dos cuidados que tem durante a preparação e manuseio dos alimentos comercializados. Essa forma é muito delicada, tem que ter sempre atenção usando touca, trabalhando com luva, essas coisas. A gente tenta manter a melhor qualidade e mostrar para o cliente que tem uma boa limpeza. E sempre procurar melhorar. Quando tiver algum erro, alguém dá a dica, a gente está lá consertando o erro. E para aqueles que querem recarregar as energias, uma alternativa é o pó de Guaraná, também disponível em barracas nas ruas. O professor de educação física Neto Holanda saboreia diariamente a bebida, sempre depois do trabalho. Vez ou outra, certamente, eu sempre venho por aqui. Nem sempre a gente tem o tempo que a gente espera ter, então o trabalho sempre consome muito tempo da gente. Então a gente acaba recorrendo ao lanche rápido, por conta exatamente dessa falta de tempo. A gente trabalha lá, na escola a gente passa 10 horas, na escola você sabe muito bem como é que funciona. E muitas vezes a gente não tem tempo. Chega em casa é rápido, muitas vezes chegar em casa e sair de novo. E essa facilidade também gera outros problemas, já entrando na próxima pergunta. Na verdade, a importância é pelo fato da praticidade. Agora o grande problema é quem tu sabe bem da qualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto